Estamos aí em mais um meio-dia com Deus, onde eu tenho uma palavra da parte do Senhor Jesus para compartilhar com você nessa hora. Eu tenho certeza que Deus, que é fiel, que é soberano, que é poderoso, vai confirmar aquilo que nós precisamos nesta hora. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, nesse culto meio-dia com Deus, todo dia ao meio-dia com Deus, ela se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Então abra a sua Bíblia aí, se você puder, ou o seu celular, o seu tablet, enfim. O que você tiver aí à sua mão para acompanhar essa leitura que é tão importante. É imprescindível que você preste atenção, que você acompanhe essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje. Visto que nós estamos aí vivendo em um período tão crítico, em um período tão turbulento, onde as pessoas têm mais tempo para se ocupar com aquilo que não acrescenta, com aquilo que não agrega. E aquilo que acrescenta, aquilo que agrega, aquilo que nos faz despertar, aquilo que nos faz acordar para a vida, aquelas informações que nos traz ensinamento, que nos fortalece, nós deixamos para depois, nós deixamos passar desapercebido. E isso certamente não agrada ao coração do nosso Deus, porque o que agrada ao coração do nosso Deus é quando nós dispomos de tempo para adorá-lo, para bem dizê-lo, e para dizer o quão importante é serví-lo e adorá-lo. Então a palavra que eu quero compartilhar com você, se você puder abrir, abra a sua Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 35 ao 41. É uma leitura um pouco extensa, mas que é muito bom fazermos toda ela, para entendermos aquilo que eu quero compartilhar com você, os ensinamentos que eu quero compartilhar com você, nesse culto meio-dia com Deus. está escrito assim, ó, epígrafe, que dá início a esse texto, diz assim, ó, Jesus acalma a tempestade. Essa mesma passagem bíblica, ela é relatada em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e também Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25, tá? Mas nós vamos usar aqui o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim, ó, 35 ao 41, que diz assim, ó, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu aprendo algumas lições que eu quero compartilhar com você. E essas lições que eu quero compartilhar com você nesse momento, Elas são muito interessantes, essas lições, e muito pertinentes, Que eu tenho certeza que vai servir de reflexão para a sua vida e para a minha vida. Nós vemos que esse relato bíblico fala acerca de uma travessia, De um lado para o outro. Uma mudança de local. Jesus chama os seus discípulos para atravessarem esse mar como ele. E no meio desse trajeto, dentro do barco estavam todos, Uma tão grande tempestade, a Bíblia diz que foi uma tão grande tempestade, Foi algo incomum. Uma tão grande tempestade se levanta, ao ponto de se arremeter, ao ponto de bater no barco, E trazer para os discípulos o medo daquele barco vir a naufragar e todos morrerem. Então, ali naquele momento, eles acordam Jesus, Jesus está dormindo. Mesmo em meio a tempestade, Jesus está dormindo. Eles acordam Jesus e apresentam para Jesus o problema. Jesus, está acontecendo uma grande tempestade, uma grande e terrível tempestade. E nós estamos perecendo. O Senhor não vai se importar? Não vai fazer nada? Olha o que Jesus diz para eles. Vocês não têm fé. Por que a fé de vocês abalou por causa da tempestade, se eu estou no barco com vocês? Ao mesmo tempo, Jesus se põe de pé e repreende aquela tempestade. Acalma-te vento e acalma-te mar. Instantaneamente, imediatamente, o mar se acalma e a tempestade se vai. A tempestade vai embora a partir da ordem do Senhor Jesus. E aquilo, eles impressionam. Eles se impressionam com o que aconteceu. Eles se impressionam. E eles ficam dizendo entre eles. Quem é este que até mesmo o mar e a tempestade lhe obedecem? Quem é esse? Sabe, meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra agora para compartilhar com você nesse culto do meio-dia. Porque, infelizmente, isso é uma realidade que acontece em torno de mim, em torno de você. Nós adoramos Jesus, servimos Jesus, dizemos da nossa boca para fora que o amamos. Mas em momentos decisivos, em momentos turbulentos, em momentos de adversidade, em momentos de problemas, em momentos de portas fechadas, em momentos de enfermidade, nós nos esquecemos. Do Jesus que amamos. Do Jesus que amamos e do Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. E essa palavra que eu compartilhei com os irmãos agora, de Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, nos transmite muitos ensinamentos. E eu quero me ater a três, pelo menos nessa hora que eu sei que vai trazer, que vai agregar valor à nossa vida. Nós estamos no culto meio-dia, todo dia, meio-dia com Deus. Esse momento é um momento que eu separei, é um momento que eu reservei da minha vida. Para estar fazendo essa live, para estar utilizando desse mecanismo, para estar me utilizando dessa porta, que é o Facebook. Porque essa porta, ela pode ser uma porta boa. Ela pode ser usada para o bem. Embora muitos usem para o mal, para transmitir coisas que não agregam, coisas que desmerecem. E até mesmo coisas que desqualificam, que destroem famílias. Mas eu resolvi fazer uso desse mecanismo, dessa mídia social, para tentar levar uma palavra para a sua vida. Para tentar compartilhar, tentar não, para compartilhar com você algo de valor. Porque a palavra do Senhor, ela é valorosa, ela é preciosa, ela é infalível. Ela é digna de toda aceitação. E por isso que eu resolvi fazer isso, esse momento com você. Então, mediante esse texto que nós fizemos menção, que nós lemos. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendo quando eu olho para Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Primeiro, olha o que eu aprendo. Os discípulos viviam com Jesus. Mas não o conheciam completamente. Eles viviam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles dormiam e acordavam ao lado de Jesus. Eles deixaram a sua vida, as suas vidas, para seguir a Jesus. Mas perceba que no momento da dificuldade, eles estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles tinham com Jesus um relacionamento pela metade. Quem sabe como eu e você. Que muitas vezes da nossa vida nós desenvolvemos com Jesus um relacionamento pela metade. Um relacionamento, muitas vezes sem compromisso. Ou um relacionamento, muitas vezes de conveniência. Eu só procuro Jesus quando eu procuro Jesus quando eu me interesso, quando eu preciso de algo. Eu só procuro Jesus. Eu só vou até Jesus. Eu só vou até a igreja ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quando eu preciso de algo, quando eu estou necessitando de algo, quando eu estou carecendo de alguma coisa e eu vou até Jesus, eu vou até Deus. Então, essa experiência da tempestade me ensina que os discípulos conheciam Jesus, estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E o que eu quero compartilhar com você hoje, a primeira lição. Não basta dizer que estamos com Jesus. Precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer a sua vontade. Precisamos conhecer o seu poder. Precisamos não limitar a ação dEle na nossa vida. Muito pelo contrário. Nós precisamos nos aproximar mais dEle. Entregar a nossa vida para Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E em meio a essa realidade que nós estamos vivendo. Que estamos passando. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Não basta estar. Tem que conhecer. E o conhecer requer de mim, de você, desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Então os discípulos estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E isso faz toda a diferença. Quem sabe você já está servindo a Jesus, a Deus, há muito tempo. Quem sabe você está esperando um milagre, está desejando algo da parte do Senhor. E esse algo, esse milagre que você está esperando da parte do Senhor, de repente não aconteceu. Pelo simples fato de você estar, mas não conhecer. Então estar com Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. Conhecer Jesus vai possibilitar você haver milagres, haver coisas extraordinárias. Não só estar com Jesus por aquilo que você ouviu que Ele pode fazer. Ou por aquilo que você viu que Ele pode fazer. Mas conhecê-Lo por aquilo que Ele é. Sabendo que Ele é o Filho de Deus. Que tem poder no céu e na terra. Para mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Então eu convido você nessa hora que está me ouvindo. Que tirou esse tempo precioso para receber esta palavra. E eu digo para você. Desenvolva um relacionamento de conhecimento com Jesus. Não pela metade de dizer que está ou que o ama, mas não o conhece. Chame a tua família para desenvolver este relacionamento. Segunda coisa que eu aprendo. Jesus tem estado próximo a mim e a você em todo esse tempo. E eu e você também subestimamos o seu poder. De administrar as crises em nossas vidas. Perceba. Eu e você dissemos conhecer Jesus. Mas em muitas vezes. Nós subestimamos o seu poder. De administrar as nossas crises. De administrar as nossas adversidades. Os nossos problemas. Nos momentos de dificuldade. Deixamos de crer. Deixamos de confiar. Nos esquecemos das promessas. Nos esquecemos do poder. Nos esquecemos de que Ele já trabalhou na nossa vida. Ele já fez e vai voltar a fazer. Um dia Ele mudou a história da nossa vida. Um dia Ele mudou o cativeiro. Mudou a situação. Respondeu a nossa situação. A nossa pergunta. O nosso questionamento. E Ele vai voltar a fazer. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo o Filho de Deus. Que verteu o seu sangue carmesim. Pela minha vida e pela sua vida na cruz do Calvário. Então terceira lição. Que eu aprendo e quero compartilhar com você. Nas nossas vidas. Os maiores problemas. Não são as tempestades. Vou repetir. Nas nossas vidas. Os maiores problemas. Não são as tempestades. Mas sim. A nossa rejeição. Diária. Ao poder de Jesus. Então na nossa vida. Nem sempre o problema é a tempestade. Mas sim. Quando eu rejeito. Me esquecendo. De que Ele acalma essa tempestade. De que Ele vai me ajudar. A passar por esse problema. Por essa situação. Ele nunca te abandonou. E nunca vai te abandonar. Quem costumeiramente. Constantemente o abandona. Sou eu e você. Por causa dos problemas. Por causa das adversidades. Por causa daquilo que não deu certo. Nos afastamos dEle. Ele não nos abandona. Em momento algum. E também está sempre pronto. A mudar a nossa sorte. A mudar a nossa história. E eu quero aproveitar aqui. E liberar uma palavra profética. Em direção a tua família. A tua casa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele tem poder. E vai mudar a tua sorte. Você já suportou até agora. Glória a Deus. Continue suportando. Deus pode mudar a tua vida hoje. Deus pode mudar amanhã. Depois de amanhã. Na semana que vem. No mês que vem. No ano que vem. Existem promessas. De décadas. Na minha vida. Que não se cumpriram. Mas eu continuo no mesmo propósito. Vai se cumprir. Vai dar tudo certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero encerrar. Este culto do meio dia com Deus hoje. Eu quero encerrar. Entregando. Para você uma palavra. Eu tenho aprendido. Nesses anos. Que sirvo a Jesus. Eu tenho aprendido. Nessa minha vida com Deus. Que o que vai condenar o homem. Não é o pecado que ele comete. Mas sim o perdão. Que ele rejeita todo dia. O que vai condenar o homem. Não é o pecado que ele comete. Mas o perdão. Que ele rejeita todo dia. Mesmo quando muito. Lembre-se do que eu disse. Os ensinamentos. Os discípulos estavam com Jesus. Mas não conheciam o poder dele plenamente. Então vamos nesta hora. Colocar em prática a nossa fé. Vamos desenvolver uma fé. Confiante. Uma fé ativa. Uma fé. Que gera em nós. Confiança. De que aquilo que ainda não aconteceu. Vai acontecer. E vai acontecer na hora dele. No momento dele. Eu libero sobre a tua vida. Esta palavra. Nesta tarde. Como os discípulos questionaram. Quem é este. Que até a tempestade. O mar lhe obedece. O nome deste. É Jesus Cristo de Nazareno. O único. Que pode mudar a tua sorte. O único. Que tem poder para mudar este quadro. O único. Que tem poder para libertar dos vícios. O único. Que tem poder de abrir porta. Onde não tem porta. O único. Que não pode. Estar fora da nossa vida. O único. Que tem que ser o centro da nossa vida. Porque essa é a vontade de Deus. Meus irmãos. Receba essa palavra. Guarda ela na tábua do teu coração. Não somente receba. Mas coloque em prática. O teu Deus é um Deus vivo. Creia. Essa tempestade vai passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba em nome de Jesus.